Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. E hoje eu vim testar com vocês essa palhetinha aqui, a 24.1 da Oceane, que é uma palhetinha de 24 cores. Eu tenho a 24 também, que é a primeira delas. Se vocês quiserem vídeo sobre ela, deixem nos comentários. Mas hoje nós vamos testar a 24.1. E eu vou fazer um vídeo, vou fazer uma maquiagem, pelo menos vou tentar fazer uma maquiagem rosa, em homenagem ao Outubro Rosa. Então, se você quer acompanhar esse vídeo, vem comigo. Eu vou começar mostrando pra vocês a palheta bem de pertinho. Ela possui 24 tons de sombra, sendo 11 opacas, 13 cintilantes. E a promessa dela é alta pigmentação e fixação. Eu vou falar pra vocês os produtinhos que eu vou estar utilizando aqui na minha pele. Comecei pelos olhos, então eu utilizei o corretivo da Eye Magic, na cor Beige Médio. Também utilizei na minha pele a base da Eudora Glam. Na cor número 10. Também utilizei o corretivo da Aquarela, na cor Médio 22. E pra iluminar, eu utilizei o corretivo da Visela, o Vegano, na cor 03. Eu vou estar utilizando, nesse processo todo, mais dois produtinhos que eu vou estar testando aqui com vocês. Que me deu vontade de testar agora, depois eu venho falar mais sobre isso. Um deles é essa fitinha cor de rosa que eu pus embaixo dos olhos. Ela é uma fitinha de papelaria, por isso vocês vão ver que na hora que eu retiro ela, ficou a cor rosa ali marcada, que foi difícil de retirar da minha pele. Então, ela não é uma fitinha própria pra maquiagem. Outro produtinho que eu vou estar testando é o pincel de precisão da LF Pro, o número CN35. Vou deixar passando aí, enquanto eu tô falando tudo isso pra vocês, né? Vocês já viram que tá passando toda a maquiagem. Eu deixei todos os pincéis que eu utilizei e as cores bem de pertinho pra vocês verem. Porém, se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que daí eu esclareço pra vocês. Voltei, pessoal. Bom, eu fiz um pedaço da pele aqui com vocês, né? Deixei aí pra... Porque vocês ficam normalmente perguntando qual base que eu uso e corretivo e tal. Porém, o restante da pele vai tá lá nas nossas redes vizinhas, em redes de vídeos curtos. Que eu tô testando alguns produtinhos lá com vocês. Inclusive, aqui pra fazer os olhos, eu também errabei testando dois produtinhos novos, né? Que foi um, é o pincel CN35 da LF Pro. E esse negocinho aqui de pôr no olho, que eu também já vou aproveitar e vou falar minhas opiniões sobre eles aqui no vídeo. Eu cheguei de pertinho pra vocês verem aqui os olhos, como é que ficou. Que são a nossa estrela de hoje, é os olhos, né? Então, foi assim que ficou os olhos. Primeiro produtinho aqui, que era sobre o vídeo, era só pra ser sobre ele hoje, né? Que é essa paletinha aqui da Oceane. Eu gostei muito dela. Diferente da outra, eu achei que ela se espuma muito bem as cores dentro de si. Eu consigo ver o esfumado, eu consigo ver as cores mates ali se esfumando, uma dentro da outra. Não apagou, tá? Uma nem a outra. Não achei dificuldade de utilizar ela. Porém, os brilhos deixaram um pouco a desejar. Tem ali na hora que eu fui escolher os brilhos, era pra ficar um pouco mais clara nessa parte aqui. Um pouco mais escuro nessa aqui. Só que eu tive que utilizar três brilhos, por quê? O segundo que eu utilizei aqui no meio, era mais claro que o primeiro. E na paleta ele parecia mais escuro do que o primeiro. E aí, no finalzinho, eu tive que passar um pouquinho mais de brilho, um pouquinho mais escuro. Mas gostei dele. Só que não são assim, um brilho super power, tá? Não chega a ser assim, aquelas paletas super brilhosas. Mas eu gostei bastante, não sei em relação à durabilidade, porque lembrando que essa é a primeira vez que eu tô utilizando ela. Então, são minhas primeiras impressões dessa paleta e ela está aprovada. Esse não é um vídeo de vale a pena, porque eu não testei ainda elas pra ver se vale a pena o que eu gastei ou não. Mas, por enquanto, ela tá aprovada. A segunda coisa que eu utilizei é este durex aqui, que eu comprei vários deles. Na verdade, é uma fita, né? Que eu comprei várias delas. Vem um saquinho, deixa eu até pegar aqui o saquinho pra vocês verem. Um saquinho com um monte de cor dessas fitas aqui, tá? Eu comprei ela da Dice aqui, da minha cidade. E ela tá reprovada, que como vocês viram, ela deixou todo rosa aqui no meu rosto e foi difícil tirar aquela cor, tá? Então, ela tá reprovadíssima. Principalmente na hora que tinha um corretivo, foi mais difícil de tirar ainda. E o terceiro produtinho que eu testei hoje foi esse pincelzinho aqui da LF Pro, o CN35. Eu não vou poder falar muito dele, porque vocês viram que eu só utilizei ele pra aplicar a sombra mais clarinha aqui no lado interno do olho. Inclusive, aquela paletinha ficou faltando uma sombra clarinha luminosa pra aplicar no cantinho interno. Ficou um cantinho fosco, mas ficou bonito também. E por enquanto ele tá aprovado, mas eu ainda tenho que testar ele, porque eu só testei com essa sombra ali. Então, foi isso pro vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram da maquiagem e quiser que eu faça uma maquiagem inteira mais passo a passo, ou traga mais olhos assim pra vocês, passo a passo aqui, deixa nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com o amigo pra ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com o amigo pra ajudar o seu like e compartilhar com o seu like e compartilhar com o seu like e compartilhar com o seu like. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com o seu like e compartilhar com o seu like e compartilhar com o seu like.